Como todos os anos, eu sempre ajudei na entrada do Ouri Puri aqui de Águas Belas e eu tenho certeza que eu estou à disposição de todos vocês para que a gente possa caminhar nessa caminhada aqui junto com o Izinho e dizer a você, ao grande campeão aqui, o meu parabéns e a todos que concorreram um forte abraço e fiquem todos com Deus o meu trabalho só é dança, foi com o que eu me preparei e estou aí para mostrar que antes da corrida falaram que dança não dava para ninguém ganhar não só dançando, eu disse, vai ganhar sim secretário de assistência social, Dani, Manoel, Galega se aproxima aqui para entregar a premiação ao pessoal que foi contemplado Francisco, doutor Francisco doutor Francisco, o melhor coordenador de saúde indígena muito obrigado oi 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 o